Bom, a temporada de declaração do imposto de renda começou na última sexta-feira, né? E a Receita Federal já soltou um alerta sobre as tentativas de golpes por parte dos criminosos. Eles ficam atentos, eles estão lá com um calendário, né? Opa, o que tem agora? Opa, tem imposto de renda? Vamos nessa. Eles já deixam preparados, são ó, são espertos. A Jéssica Tabas está de volta aqui para explicar melhor essa história para a gente. Jéssica. Pois é, Sandro, a agilidade desses criminosos até impressiona a gente, né? E a Receita Federal, ela começou a identificar diversas campanhas fakes nas redes sociais que vêm sendo divulgadas, né? Na última semana. Onde esses criminosos induzem as pessoas, os contribuintes, a baixar aplicativos falsos para fazer, então, esse processo da declaração do imposto de renda. Então, com base nisso, né? Se a gente, de repente, vê ali a notícia falsa, baixa esse aplicativo fake, isso é problema. Porque a gente vai imaginar que ali é o local certo para fazer a nossa declaração do imposto de renda. E aí, esses criminosos vão aproveitar para roubar todos os nossos dados, todas as informações pessoais sobre a nossa vida. Então, a Receita Federal soltou esse alerta e reforça que, para você que tem que fazer a declaração do imposto de renda, começou na última sexta-feira, né? Já está rolando o prazo. Muita gente tem se organizado para isso. Mas é bom ficar atento e fazer essa declaração nos meios oficiais. Quais são esses meios? O aplicativo da Receita Federal e também o próprio site da Receita Federal, que é gov.br barra Receita Federal. Então, com esse momento de alerta que vem no momento oportuno, onde essa declaração já está acontecendo, né, Sandro? A Receita Federal também começa, a partir de hoje, olha só que bacana, a fazer uma série de transmissões ao vivo no canal do YouTube. São lives, justamente para orientar os contribuintes nesse período, para tirar todas as dúvidas sobre a declaração do imposto de renda 2024. Então, a partir de hoje, em todas as quartas-feiras, até o finzinho de maio, isso das 5 da tarde até as 6 e meia da noite, os contribuintes vão conseguir acessar o YouTube da Receita Federal, que é youtube.com.br TV Receita Federal. O pessoal vai entrar, então, nessa página do YouTube da Receita Federal e vai conseguir participar e acompanhar essas lives. E o legal, Sandro, é que vai ter um chat ali, onde a pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida vai poder perguntar e o representante da Receita Federal vai estar respondendo, tá? Então, isso é uma forma de amenizar a ação desses criminosos, porque conhecimento é tudo. A população, os contribuintes, tendo informação, tendo conhecimento, a gente consegue se prevenir melhor dessa situação. Com certeza. E muito cuidado, porque os golpistas estão atuando em várias frentes aí. A gente não sabe onde está o perigo, então, tem que ficar em alerta mesmo. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações.